Bom dia! Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu quero agradecer muito a Vagas.com e toda a equipe da Vagas também por ter aberto esse espaço para eu poder compartilhar com vocês alguns insights, algumas descobertas em relação a futuro a partir da experiência como palhaço no hospital. Então, é por isso que eu vejo a besterologia como uma profissão de futuro. E hoje eu tenho tranquilidade de chegar aqui para vocês e falar isso sem medo de achar que eu estou fazendo uma piadinha inconsequente, absolutamente. Hoje eu posso dizer para vocês, depois de ter vivido a experiência com o Instituto do Futuro lá em Palo Alto, eu pude entender como o desvendar o futuro acontece através dos sinais, que a gente chama de sinais fracos. E aí você vê um sinal fraco aparecendo aqui, outro ali, outro ali. E de repente isso começa a virar um mutirão e de repente você começa a perceber que as pessoas vão falando sobre isso na mídia. Aí está maravilhosamente fora de controle e é assim que a gente começa a aprender a ler as bases de futuro. Então eu vou contar a história para vocês. A qualquer momento, se alguém tiver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Mas eu vou convidar vocês também, num determinado momento, para a gente levantar da cadeira e vivenciar um pouquinho. Tá bom? Fiquem tranquilos que não vai acontecer... Não vou pôr a segurança de ninguém em risco. Bom, então vamos... Ah, é verdade. Eu tenho um passador de slides. É isso aqui. Pronto. Bom, toda essa minha história começou quando, em 1986, eu saí do Brasil, em 83, para estudar teatro musical, porque meu sonho era me tornar um superstar na Broadway. Eu sempre tive pequenas ambições e, uma vez que eu fosse um superstar na Broadway, o meu próximo passo era ir para Hollywood e aí me tornar o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar de coadjuvante para, depois de três anos, ganhar o de melhor ator. Então, minha vida estava toda planejada. Mas o que eu não fazia ideia era que, quando eu me peguei em Nova York, trabalhando como ator, vivendo do meu trabalho como ator, longe ainda de Oscar e tudo mais, mas foi quando eu vi que eu estava realizando um sonho e não estava me divertindo. E eu, quando era professor do Objetivo, eu não tive um dia da minha vida que eu me senti trabalhando, porque, na sala de aula, eu descobri a importância do brincar, do trazer humor, do trazer leveza, para deixar o pessoal mais entusiasmado. Lembrando que a palavra entusiasmo significa quando o seu espírito está habitado pelos deuses, ou seja, você está num estado pré-flow. Então, dentro do hospital, e eu trago essa imagem para vocês, exatamente porque, deixa eu ver se eu estou... Ah, ok. Eu não sabia que isso era possível dentro de um hospital. Hoje eu sei que não só é possível, mas é altamente transformador. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês por que é transformador e por que isso tem a ver com o futuro. Essa imagem aí é de 1986, no Hospital da Universidade de Colúmbia, que vocês estão vendo aí. Então, esse é um hospital universitário muito importante lá em Nova York. E aí, eu pergunto para vocês, dentro dessa estrutura, desse hospital, em 1986, você coloca esta criatura, usando um jaleco branco e brincando de dizer que é médico, besteirologista, e ele visita individualmente, três vezes por semana, o público de crianças, pais e profissionais de saúde. Certo? Na época, quais eram as palavras para descrever esta ação? Então, o que a gente ouvia? É um trabalho inusitado, é algo que a gente não esperava. É diferente, né? Quando você não tem muito o que dizer, é diferente. E eu ouvia isso também, hein? Palhaço em hospital, peraí, isso não orna. Mas, hoje, 30 anos depois, a gente tem uma palavra, chama disruptivo. Repara o que acontece quando um palhaço com uma criança numa cadeira de rodas, descobre uma linha colocada ali pelo pessoal da limpeza, falando, não ultrapasse. Automaticamente, isso se transforma na linha de chegada e uma corrida de cadeira de rodas começa. Vejam a cara de sofrimento dos pacientes. E eu, de novo, eu volto à primeira imagem que eu mostrei para vocês. Qual o papel que a alegria tem nesse contexto? Então, o primeiro papel que eu aprendi a ver foi o contraponto. Por quê? Naquele ambiente de tensão, naquele ambiente de risco, onde um erro pode ser fatal, de repente, você chegava e você abria espaço para aerar aquele lugar, através do riso, através da graça. E um riso extremo, justamente promovido por um palhaço. Mas um palhaço que faz o quê? Ele tenta ser parte daquele grupo. Então, ele fala, poxa, então esse cara usa o jaleco branco, então eu vou pôr o jaleco branco. Ele usa uma máscara cirúrgica, então eu vou pôr a máscara que eu tenho, que é a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. Você vê que o palhaço é um ser que tenta se integrar. E aí, meus queridos e minhas queridas, a gente vê, então, que essa palavra disruptivo quer dizer algo que quebra um fluxo para deixar entrar uma opção, uma oportunidade, um outro jeito de ver, um outro jeito de fazer. Ou seja, a disrupção é aquilo que ativa insights na gente. Agora, eu estou mostrando essa foto para vocês aí, porque nessa foto, vocês têm dois artistas para uma plateia de um. Esses dois artistas, eles saem do circo, onde você tem duas mil pessoas na plateia, e eles vão se apresentar para uma plateia de um. Plateia de um é o medo de qualquer artista cênico, porque é fracasso. Só que no hospital, uma pessoa na plateia é 100% da lotação do teu espetáculo. Há 30 anos atrás, era assim, plateia de um. Hoje, com 30 anos depois, quem é que faz isso que esses dois palhaços estavam fazendo? O nosso amigo YouTube. No YouTube, os artistas falam com plateias de um. Na internet, você fala com plateias de um. Então, esse foi um outro sinal fraco, uma outra evidência do trabalho do palhaço no hospital, que ele, além de colocar o cara promovendo disrupções, ele propunha novos jeitos, novos caminhos, que hoje a gente está considerando completamente integrados na nossa maneira de pensar e de agir. a gente não faz um show para a criança, a gente não submete a criança a uma performance, a gente trabalha com aquilo que a criança traz. Qual é o nome disso hoje? Cocriação. Aí, quando eu comecei o Doutores em 1991, eu comecei a ouvir dos hospitais o seguinte, esse trabalho humaniza o hospital. E era uma palavra que eu e o grupo do Doutores, a gente não gostava muito, porque a gente falava, nós já somos humanos. Então, se vocês acham que isso humaniza, o que temos dentro dos hospitais? Não são seres humanos? Não são tijolos, com certeza. Então, a gente sempre brigava com essa história de humanizar. Mas, em 1999, o governo criou, o governo federal criou, deu o primeiro passo no sentido de criar uma política pública de humanização do atendimento à saúde. E nós não investimos em uma passagem para ir à Brasília fazer lobby para isso. mais do que isso, o trabalho do Doutores, como era visto como uma novidade, então, ele tinha a atenção da mídia. E as notícias sobre o nosso trabalho começavam a se espalhar. E muitas pessoas inspiradas no nosso trabalho começaram a criar programas semelhantes pelo Brasil todo. A princípio, eu ficava louco da vida com a ideia, porque eu falava, caramba, estão copiando a gente, sem técnica, sem a formação. Mas, eu vi que, enquanto eu ficava no escritório reclamando, a situação só ficava pior, aparentemente. Então, eu resolvi sair da minha zoninha de conforto e fui conhecer os trabalhos. E vi que, mesmo onde tinha trabalho que eu considerava péssimo, sempre tinha uma criança que fazia... E foi aí que ficou muito claro para mim que eles não eram concorrentes, que eles não eram competidores, que nós todos éramos construtores de uma profissão de futuro, a besteirologia. Foi então que fez sentido fazer tudo o que o consultor mandou a gente não fazer, nutrir a concorrência. A gente chamou todo mundo para perto, a gente criou uma rede de cooperação chamada Palhaços em Rede, e hoje a gente tem mais de 742 programas de palhaços em hospital cadastrados na rede de palhaços do Doutores da Alegria. E muitos desses grupos que começaram voluntariamente em condições precárias, inspirados na formação gratuita que a gente dá a cada dois anos fazendo grandes encontros de palhaços, eles se profissionalizaram e hoje eles estão promovendo mudanças e transformações em lugares do Brasil que a gente nunca imaginaria estar. Tem até um grupo no Acre onde você só chega na localidade deles de barco. Então, nos meus sonhos mais malucos de trazer esse programa para o Brasil, eu posso garantir para vocês, eu não imaginava estar aqui no vagas.com contando essa história e também contando essa história que no princípio eu achava que tinha a ver só com o nosso universo, mas eu fui constatando que aqui o trabalho do palhaço no hospital serviu quase como que um tubo de ensaio, um balão de ensaio para que a natureza pudesse testar e comprovar a eficácia de novas maneiras de fazer, de novas maneiras de se relacionar com aquilo que a gente chama trabalho. Então, a gente pode dizer que o Doutores, ele é um grupo de influenciadores. Hoje no Facebook a gente tem mais de 2 milhões de likes e mais, a gente tem mais likes do que pacientes visitados, ainda não chegamos a 2 milhões de pacientes, mas a gente tem toda uma comunidade que nutre, informa, troca com o Doutores da Alegria através das redes sociais. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui porque eu estou desnudando a minha trajetória e a minha história para vocês, porque eu garanto, eu só queria, eu só era um cara que acreditava que trabalhar pode ser divertido e olha no que deu. Aí, qual foi o impacto inesperado dos Doutores da Alegria? Por conta disso, a gente viu os estudantes de medicina começarem nas faculdades programas semelhantes aos doutores, porque eles falavam não tem um curso na Faculdade de Medicina que ensine a gente a se relacionar com os pacientes. E já que não tem nenhum curso, nós vamos então fazer um arremedo dos Doutores da Alegria e existem grupos, como por exemplo, da Faculdade de Medicina de Santo André, que contratou professores para formar esses jovens estudantes de medicina em palhaços e esses jovens hoje estão arrebentando, porque eles criaram um encontro nacional anual chamado Saúde, Cultura e Arte. Eu já tive a oportunidade de participar de mesas de discussão onde estava um palhaço, onde estava um pajé, onde estava um médico e todos nós discutindo qual o futuro que a gente quer para a saúde e aonde tudo isso se integra. Então, e tudo isso vocês podem procurar na internet, o Saúde, Cultura e Arte, cada ano acontece num lugar do Brasil. A gente começou a ver fóruns de humanização e eu estou muito feliz de ver aqui a doutora Regina, que vem lá do Ceará, de Fortaleza. Nos anos 90, esta senhora me levou por todo o Brasil para falar nos fóruns de humanização para a gente poder inspirar os médicos e profissionais de saúde a confiarem no olhar, a confiarem na escuta, a confiarem numa cabeça vazia, livre de julgamento, quando na frente de um outro ser humano num momento de tanta necessidade. coisa simples, porém que a gente não, a gente tem dificuldade de confiar porque parece que você não está fazendo nada, então a gente não associa com o trabalho. Trabalho, você tem que estar alerta, atento. E a gente viu que para trabalhar na atenção de um hospital, você tem que ser o contraponto, você tem que ir para a leveza e para a simplicidade. Hoje, se você entrar na internet e você colocar palhaços em hospitais, você vai ver todo tipo de pesquisa acontecendo globalmente. Há seis anos, a convite da Universidade de São Paulo, o doutor está fazendo uma formação dentro de um programa chamado Má de Alegria, um programa de extensão, começou para médicos, enfermeiras e fisioterapeutas. Hoje está para toda a Universidade de São Paulo. Mas esse programa não é para ensinar ninguém a ser palhaço, é para repartir as habilidades relacionais. Porque o risco da tecnologia é a gente perder as nossas habilidades relacionais. E a grande oportunidade que a gente tem é de desenvolver tecnologia humana. Porque num mundo que vai ficar cada vez mais automatizado, a nossa capacidade de aguçar e desenvolver o olhar, ontem eu estava falando com a Nanda Giri exatamente sobre a importância do vazio da mente, do meditar. Então, a partir do meditar, você olhar, você escutar o outro. E por que isso é importante? Quanto mais eu sou capaz de olhar, escutar e interagir com o outro, melhor eu sou capaz de fazer isso para mim mesmo. Então, hoje, nas pediatrias de todos os hospitais, você vê mudanças no sentido de trazer imagens coloridas, no sentido de você trazer playfulness, espaços de brincadeira, tudo isso acontecendo. E hoje, pela primeira vez, o Doutores da Alegria, no hospital do M. Boimirim, está fazendo um projeto que a gente considera bem ambicioso. Porque nesse hospital, nós vamos trabalhar com criança, adulto, idoso, médicos, profissionais de saúde e gestores, como um todo. Levando todo esse conhecimento que a gente desenvolveu nesses últimos 26 anos, de habilidades relacionais e do papel da alegria. Para quê? Para a gente redesenhar a instituição hospitalar. Porque entre os futurologistas, existe uma piada, que se você pegar um cara de 400, 500 anos atrás, botar na máquina do tempo e trazer ele para cá hoje, ele vai se assustar com os aviões, ele vai se assustar com os automóveis, mas ele vai falar, uma igreja, uma escola, um hospital. As três instituições que não mudaram nada nos últimos 400, 500 anos. Interessante isso, não é? Então, tudo isso para dizer para vocês que em 2013 entrou na minha vida o Instituto do Futuro, que fica em Palo Alto, e que ele estuda tendências de futuro. O futuro da alimentação, o futuro da gestão, o futuro do trabalho. Então, eu muito bocudo perguntei para eles, qual é o futuro da alegria? Eles falaram, você tem que dizer, cara. Essa é a tua arte. Então, eles me deram um fellowship e eu fiquei dois anos trabalhando com o Instituto do Futuro e a missão que eles me deram é o trabalho vai mudar muito nos próximos anos. Em que que o trabalho que você faz no hospital pode ser usado justamente como um tubo de ensaio para você compartilhar com todo mundo nos mercados de trabalho? Porque a relação que a humanidade tem com o trabalho vai mudar muito nos próximos anos. Então, o que que a gente pode aprender com vocês? Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta já? Se a sua pergunta for o que que a gente pode aprender? Então, o que a gente vai... O que nós como palhaços temos de mais forte é a capacidade de criar e a capacidade de tentar errar, cair no chão, levar uma torta na cara, se divertir com isso e começar tudo de novo. Essa capacidade de experimentação. Na minha trajetória, junto com o Instituto do Futuro, veio esta senhora maravilhosa chamada Lala de Anzelã, que ela tem uma iniciativa chamada Crie Futuros. Então, quais são as boas notícias? Se tudo vai mudar, qual é o contraponto que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, cultivar a nossa presença e a nossa tranquilidade, a nossa serenidade para olhar e ver diálogo e ver jogo. Para quê? Para que a gente possa criar esse futuro hoje, usando os tremendos recursos que a gente tem e que a gente subutiliza. O primeiro deles, a respiração. O segundo, o olhar. O terceiro, a escuta. O quarto, a integração de todos esses saberes para você se disponibilizar para a relação com o outro e gerar uma experiência de alegria. Então, a minha querida Lala, minha musa, olha só, por que é tão importante a gente aguçar a nossa imaginação, a nossa capacidade de criação e correr o risco de tentar as loucuras, todas que levam ao futuro? Porque o que eu aprendi com a Lala é que tudo o que a gente desfruta hoje em termos de tecnologia já estava apontado nas revistas científicas dos anos 20 e 30. Então, olha só, o protótipo do Skype que foi imaginado em 1912. E aí, o que eles chamavam de Picture Phone em 2012, seria uma forma moderna de comunicação com outros continentes. Olha só, a primeira versão do Skype já foi pensada em 1912. Estão vendo por que é importante a gente aguçar a nossa capacidade de imaginar e não ter julgamento? Porque a coisa mais fácil em 1912 era alguém falar, esse é um louco, hein? Esse é biruta, imagina, quer falar com o mundo todo através de imagens. A internet das coisas, olha lá, as cozinhas automáticas que o Arthur Hadebaugh criou para o Chicago Tribune em 1935. Inclusive, uma das imagens que vocês vão ver é a dona de casa num microfone olhando num monitor e escolhendo as roupas, as panelas, tudo o que ela quer comprar. Isso tudo já estava apontado. Em 1922, GPS, Skype, impressora, Wi-Fi, drones na mega cidade. Isso eles chamavam de Radio for All. Já estava apontado. E o que aconteceu? A gente alcançou essas imagens. A gente transformou isso em realidade. Mas a gente não criou novas imagens de futuro. Então, isso é o que a gente hoje mais precisa fazer, que é criar futuros desejáveis. Criar imagens para que a gente possa se dirigir a elas. E fazer isso a partir de uma proposta de ressignificação da nossa relação com o trabalho. Por quê? Pesquisando a palavra trabalho, o que que... Aqui está essa imagem do Peter Drucker. Ele, de uma certa forma, ele é um eco disso que a Lala propõe. Porque ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, minha pergunta é que futuro que a gente quer criar? Eu, por exemplo, estou propondo que a gente reveja a relação do trabalho com o ser humano, porque ainda na idade da pedra, o trabalho era sair de casa para caçar o almoço. E isso era uma coisa coletiva que envolvia todo mundo, depois alimentava toda a aldeia e os caras que tinham feito isso tinham tanto orgulho desse seu trabalho que eles deixaram as pinturas rupestres nas paredes onde eles mostravam os desafios que eles tinham enfrentado. Então, nessa história de mudar a relação com o trabalho, eu vi que, apesar de eu estar num lugar de tristeza, apesar de eu estar num lugar de morte, o contraponto não só era possível, como era transformador a partir da alegria e que eu nunca me senti nem um dia trabalhando, por mais mortes que eu tivesse testemunhado, por mais traumas que eu tivesse acolhido, eu nunca me senti trabalhando, muito pelo contrário. Tinha horas que eu saía de dentro de um quarto e eu falava eu não acredito que eu estou sendo pago para fazer isso. E a minha pergunta é por que que nós todos não podemos viver isso? Num futuro onde todas as estruturas estão se dissolvendo, a grande oportunidade da gente é criar aquelas que a gente deseja. do futuro desejável que a Lala tanto fala. Então, galera, e o caminho é a brincadeira, o jogo, a diversão. A Polaroid, lembra da câmera Polaroid que depois sumiu e agora vem voltando? A Polaroid foi criada porque a filha do inventor da Polaroid viu o pai tirando as fotos dela e falava vai pai que pena, que não dá para a gente ver a foto na hora que tira. E aí ele falou peraí, e se a gente pudesse tirar, revelar assim que tira? E foi assim que ele se trancou no laboratório na casa dele e criou o que ficou conhecido como Polaroid. Mas a pergunta que ele fez foi e se e se então eu queria compartilhar com vocês mais uma característica do futuro. Todos os futuristas ou todas as pessoas que impactaram o futuro eles começaram dessas duas palavras e se fosse possível a gente fazer isso e se a gente conseguisse ter algo que faz a gente levitar e se e se e se e se e aí esse questionamento e se já começa um jogo aqui dentro da gente que leva a gente a desenhar que leva a gente a criar e eu garanto para vocês uma vez que a gente começa esse movimento é como se a gente começasse a colocar começasse a colocar uma roda para girar que vai trazendo tudo o que a gente precisa para completar as equações que a gente propõe. Como eu disse para vocês pesquisando a palavra work work vem do alemão work significa o que você tem que devolver para a tua sociedade mas as palavras que a gente usa para expressar trabalho elas todas vêm de tripalho ou de sofrimento ou de tortura e a gente viu o contraponto do Charlie Chaplin trazendo a comédia para tudo isso mas lavouro labor é o trabalho de parto o sofrimento do trabalho de parto o tripalho é o instrumento de tortura que dá origem a palavra trabalho trabalho e em vários idiomas essa palavra está associada com sofrimento então a proposta é que a gente agora comece a trazer esta palavra play eu uso o verbo play não é por esnobismo mas eu uso o verbo play porque play em português tem 21 traduções segundo o dicionário Micaelis sendo que 10 são verbos e 11 substantivos porque é uma palavra que tem uma enormidade de traduções porém em português eu estou propondo brincar para que? para fluir certo? então olha a enormidade de ações que tem o play que é tocar instrumento que é representar que é brincar e aí o que que corrobora este verbo ciência essa primeira frase da Isabel Bienke ela é uma primatologista todos esses três tem falas no TED que vocês podem procurar mas a Isabel ela estuda os bonobos os nossos primos mais próximos na escala evolucionária e a Isabel ela a característica que mantém os bonobos incrivelmente resistentes é exatamente a capacidade de brincar e é o que ela afirma categoricamente é que play é a chave para a gente se adaptar a um mundo de constantes mudanças onde ao invés de essa mudança trazer sofrimento a gente vai para a mudança como a criança vai para o brinquedo para o lego fora o doutor Stuart Brown que é fundador do Institute of Play ele é mais radical ele fala que o oposto de play é depressão e a pesquisa mais hoje o doutor Yak Pakser faleceu recentemente mas ele já está fazendo testes com uma droga que já está em fase de aprovação pelo FDA americano que é uma droga nova para trabalhar com a depressão a partir de criar estimular a capacidade de jogo e de brincar e ele chegou nessa formulação fazendo ratos brincar e o que aconteceu com os ratos quando eles brincavam um eles desenvolveram a neuroplasticidade ou seja você pode ensinar novos novos truques para um cachorro velho porque ao brincar a vontade deles de aprender ficava muito mais ampliada a vontade de ter mais de fazer mais ficava ampliada então eu estou trazendo esse verbo aqui para infetar infectar o pensamento de vocês porque em algum momento a gente ouveu acabou a brincadeira agora é sério pois o psicólogo Ashley Montague ele fala um sociólogo inglês que foi o primeiro a defender muito a questão das raças e da diversidade então Ashley Montague fala escuta a seriedade a incapacidade de um adulto brincar isso não significa comprometimento absolutamente o excesso disso o exagero pode significar o endurecimento da sua psique então isso chama psicoesclerose ou seja uma série a partir da hora que entender esse verbo play pesquisar as relações com o trabalho começou a aparecer na minha vida uma série de evidências da importância da gente explorar este verbo e se a gente brincasse com profissões de futuro e aqui eu estou mostrando para vocês algumas ideias de profissões de futuro vindas da consultoria Sparks and Honey da Inglaterra mas olha a número 2 desorganizador corporativo as empresas vão pedir um organograma mais colaborativo e já estão pedindo isso o que? um organograma mais flexível e que as lideranças se alternem isso segundo a Mercer é uma tendência de futuro gente eu estou falando de play eu estou falando de brincar qual é o melhor lugar para isso acontecer? playground no playground a criança fala quem quer brincar de esconde-esconde põe o dedo aqui pronto já foi um líder e sua equipe para uma tarefa quem quer brincar de pega-pega põe o dedo aqui já foi um líder e sua equipe para outra tarefa e no playground no brincar como criança a gente aprendeu a desenvolver uma série de habilidades importantíssimas para a nossa evolução agora imagina com toda a nossa experiência revisitar essa capacidade é quando a gente pode ter insights e eu de novo estou falando em cima de evidências o Dr. Isalegría criou um curso chamado Palhaço para Curiosos que é um curso que não serve para nada por quê? você não vai virar palhaço você não vai pôr maquiagem você não vai fazer nada você vai simplesmente ter oito sessões de jogos mas orientados você coloca 20 adultos numa sala e manda brincar acaba em carnificina porque a gente vê todo mundo como alguém a ser abatido mas com a orientação devida é quando ele começa a ter insights 80% das pessoas que passaram por essa formação de oito semaninhas jogando fizeram mudanças radicais de vida então quais são os futuros desejáveis que vocês querem criar? então eu vou pedir agora para vocês se levantarem antes de me responder qualquer coisa pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada eu só vou convidar vocês a sair daqui da cabeça e levar para o corpo para fazer tudo isso a gente precisa pensar como criança então o que eu vou convidar vocês a fazer agora? primeira coisa respirar e presta atenção na sua respiração e saboreia essa respiração então eu vou pedir para vocês inspirarem expirarem ótimo o primeiro sim que a gente diz para a vida é uma inspiração a última coisa que a gente faz ao morrer de causas naturais é uma expiração então entre um respiro a gente acolhe toda uma existência e ontem o Anandagiri me ensinou que quando a gente respira conscientemente a gente entra em sincronicidade com o universo ou melhor sintonia com o universo e é uma coisa é o único ato que é voluntário e involuntário ao mesmo tempo e a gente só usa involuntariamente agora vamos pegar os braços o primeiro o direito tá bom? vocês vão só olhar o direito vai para cima ele vai para o meio ele vai para baixo ele vai para o meio ele vai para cima tá bom? vamos fazer juntos uma vez? respira para cima para o meio para baixo para o meio para cima para o meio para baixo para o meio para cima tudo bem aí? muito bom legal parabéns eu não ouvi ninguém se estapear isso é ótimo muito bom podem celebrar ah está isso olha no hospital quando eu visito adultos eu vejo muita gente lamentar não poder fazer muita coisa então a gente tem que celebrar as mínimas vitórias as mínimas conquistas porque enquanto a gente tem a condição de fazer isso se a gente não celebra a gente quando quiser depois e não puder é muito ruim então celebra mesmo por menor que seja braço esquerdo é mais pragmático ele vai para cima e ele vai para baixo ok? um, dois, três e de cima para baixo para cima para baixo muito legal muito bom perfeito ótimo agora vamos juntar os dois vai ficar assim esse riso é nervoso se joga aí faz essa é a imagem já partiu para a celebração isso é bom tem que celebrar os erros também muito bom e se você conseguiu já fazer essa brincadeira com direito e esquerdo agora você alterna entendeu? ou seja é claro aí porque o que o esquerdo faz o direito também tem que saber fazer gente imagina a gente tem todo um potencial e a gente só olha o lado direito porque alguém diz que é um certo não ambidestro é muito melhor para fluir agora eu pergunto para vocês esse riso foi para apresentar todos vocês aquela criatura que aparece e fala você é desconjuntado você não vai conseguir ai não meu Deus que é exatamente o nosso juiz mas vocês viram a reação de vocês? vocês começaram a rir diante desse pequeno desafio há quanto tempo a gente vem carregando direito e esquerdo aqui no meio e quando foi que a gente teve uma aula em que a professora falou vamos integrar direito com esquerdo cabeça, tronco e membros que no universo tudo é integrado ai a gente cresce a gente vai para a faculdade a gente vai para o mercado de trabalho com a missão de integrar pessoas a gente não sabe integrar direito com esquerdo e vai integrar a gente e eu que sou palhaço começa aqui dentro agora alguém se lembrou de respirar conscientemente para fazer isso aqui então eu vou pedir para vocês tentarem uma vez respira e faz e tenta alternar e ver o que acontece simples assim mudou alguma coisa? mudou? é um ponto de partida eu convido todos vocês podem sentar mas não sem antes uma celebração e eu convido vocês todos a imaginar a levar isso para casa para o trabalho porque ninguém saiu andando do ventre materno então a gente não precisa sair daqui aprendendo isso mas a gente pode compartilhar com mais gente para aprender juntos e aí esse é meu trabalho porque que isso não pode ser trabalho? porque que ampliar isso a nossa capacidade de criar começa a gente respirando para acalmar o juiz aquele julgador que fala você é desconjuntado você não vai conseguir a gente é potência pura e eu só queria trazer para vocês mais uma evidência de futuro que é do Pat Kane o Pat Kane ele tem esse livro The Play Ethic do Play Fest o Play Fest é um evento de um dia inteiro sobre o brincar feito pela Nesta a Nesta é a National Endowment da Inglaterra é o fundo nacional para o desenvolvimento de futuro pela tecnologia pela arte e pela ciência então olha um órgão de governo trabalhando inovação para o futuro envolvendo a arte e aí dentro da arte o Play e o que que o Pat Kane que é um pesquisador assíduo de Play que olha só a afirmação que ele faz Play está será para o século XXI o que o work foi para a era industrial porque no Play a gente vai dominar a integração do nosso saber do nosso saber fazer a criação de valores aquilo que a gente chama de inovação mas começa de uma brincadeira assim então eu vou encerrar desejando para vocês o seguinte muito jogo muita Playfulness na vida de vocês porque a curva do trabalho tripalho sofrimento está descendo e a curva do novo trabalho a partir do Play da interação ela está subindo quando essas duas curvas se encontrarem as transformações estão fora de controle quanto mais cedo a gente começar mais cedo a gente vai ver essa transformação então se algum de vocês chega no final dessa apresentação falando que coisa ridícula o maior futurista do mundo tem essa afirmação qualquer previsão útil sobre o futuro tem que ser primeiro lugar absolutamente ridícula o Jim Dator é o professor titular da cadeira de futurologia da Universidade de Onolulu tem que ser estapafúrdio brincar para fluir e substituir essa expressão por trabalho boa diversão muito obrigado alguém tem alguma pergunta se ninguém tem nenhuma pergunta a minha sugestão é vocês gostariam de criar algumas profissões estapafúrdias de futuro como por exemplo desorganizador institucional você vê já está previsto um desorganizador alguém que vai lá e amorosamente descabela para quê? porque esse lugar de não saber é muito legal da gente visitar e não fugir dele nenhuma pergunta yes uma pergunta parabéns pela palestra obrigada pelos seus conhecimentos você comentou sobre a ressignificação do trabalho você acredita que no futuro a gente vai ter o trabalho não como uma forma de subsistência enfim de conseguir viver mas sim de externalizar os nossos dons de ter esse play mesmo e se sim o que você acha que hoje quais são as transformações que a sociedade ainda precisa ter para a gente chegar mais rápido nesse futuro olha as transformações que a gente precisa ter agora a gente está numa fase que a transformação tem que ser nos nossos mindsets que se refletem nas ações só queria lembrar vocês a gente está vivendo um momento de polarizações existe esse medo de guerra essa coisa toda do sofrimento só queria lembrar que nos anos 40 na Alemanha e na Europa a primeira ação depois da guerra foi reconstruir playgrounds para que as futuras gerações pudessem colocar para trás o sofrimento da guerra e o brincar ser a maneira de você tirar o trauma e hoje existe uma ação chamada criada pela antroposofia que chama pedagogia da emergência é sobre levar o brincar para campos de refugiados então a gente precisa brincar ver jogo para a gente chegar nisso uma repalma aqui para o Wellington obrigado Obrigado.